Bom, e depois de tomar posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso participou de uma festa para comemorar o novo cargo. Com a presença de mais de 1.200 convidados e com ingressos a 500 reais, o evento foi realizado em um salão de festas na área nobre de Brasília. Barroso subiu ao palco e fez um dueto com o sambista Diogo Nogueira. A música escolhida, Aquarela Brasileira, de Martinho da Vila. Mais tarde, o magistrado pegou o microfone e cantou a música Evidências, de Chitãozinho e Chororó. Os convidados que estavam na pista de dança o acompanharam. O coquetel foi organizado pela Associação dos Magistrados do Brasil, uma entidade privada que defende os próprios interesses do Supremo Tribunal Federal. Foi a AMB que enviou uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo que o STF analisasse o inciso do Código de Processo Civil que determinava o impedimento dos magistrados em ações que envolvem clientes de escritórios e advocacia de seus familiares. Bom, e aí agora quero dar as boas-vindas a Alexandre Garcia. Muito boa noite. Quero ouvi-lo a respeito da posse do ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem foi então empossado como novo presidente, vai comandar o Supremo Tribunal Federal. Quero te perguntar o que a gente pode esperar da gestão agora de Luiz Roberto Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal, dessa cerimônia de posse, dessa festança, né, Alexandre? Mais de 1.200 pessoas ontem em Brasília. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Carlo, Silvio. Olha, eu quando vi a imagem hoje de manhã, que abriu o celular, eu levei um susto. Eu disse, eu não acredito, né? Estamos em pleno carnaval, isso aí é uma roda de samba, o que é isso? O que eu vou contar para os meus amigos europeus e americanos? Eles vão me perguntar se é verdade, eu vou ter que dizer que é, é verdade. É um juiz da Suprema Corte, né? Festa organizada pela Associação de Magistrados Brasileiros, sendo que Luiz Roberto Barroso não é magistrado de carreira, ele é advogado, né? Ele agora é um juiz do Supremo. Mas, meu Deus, eu não sei se eu sou muito exigente, mas eu fiquei chocado. Fiquei chocado. Agora, o que esperar? Mais ativismo judicial, sem dúvida. Mais ativismo judicial. A revista Oeste está usando a palavra militante supremo. As frases se encaixam, né? Perdeu o mané, ou seja, o vencedor está tripudiando sobre o perdedor. E depois o vencedor deixa bem claro, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós significa eu e mais alguém. E ele comandou a justiça eleitoral que fez a eleição. E tem mostrado no próprio discurso dele. Ele fala aqui, por exemplo, né? Estou tirando do jornal, não é do discurso original. Aquilo que os jornalistas julgaram importante. Fez uma defesa enfática da democracia e dos direitos das minorias. Eu disse, uai? Mas e a cláusula pétrea, o capo do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Não está dizendo. A Constituição não diz que as minorias são mais iguais que os outros. Não diz isso. Então, é uma cláusula pétrea. O Supremo não pode mudar, nem mesmo o Congresso pode mudar. Só uma Assembleia Constituinte. É tão forte isso. E mais adiante, não se trata de ativismo, mas de desenho institucional. A única coisa que eu acho que tem que desenhar é a Constituição. Está na Constituição. A Constituição não suporta em invenção. Quem inventa sobre a Constituição é uma Assembleia Constituinte. Ou uma proposta de emenda constitucional, que seja votada por três quintos, duas vezes, da Câmara do Senado. Mais adiante, falando em diálogo entre os poderes, é óbvio, está previsto no segundo artigo da Constituição. Não há poderes hegemônicos. Está lá escrito também, no segundo artigo. São independentes e autônomos os poderes. Agora, ele diz aqui que não há hegemonia. Estava havendo até ontem, até anteontem, hegemonia do Supremo sobre o mais legítimo dos poderes, que é o legislativo. Em que a Câmara dos Deputados recebe diretamente dos eleitores a representação ou o mandato. E os senadores recebem dos eleitores dos estados para representar os estados. Ninguém mais representa mais do que eles. Por isso, eles é que detêm o poder de fazer leis. Ou de modificar leis. Ou, quem sabe, de modificar a Constituição. A própria Constituição reconhece isso. Põe o legislativo como o primeiro dos poderes. O segundo é o executivo. E o terceiro é o judiciário, que não tem lei, que não tem voto, não tem um mandato popular. E, por isso, é um órgão de interpretação, de aplicação da justiça. Portanto, um órgão técnico e não um órgão político. Essa é uma questão que vai recrudecer agora com o Barroso na presidência. Suponho, ao analisar a conduta. E a gente já está vendo reações no Congresso Nacional. Inclusive, já tem mais assinaturas que as necessárias para tramitar uma proposta de emenda constitucional que permita ao Congresso anular imediatamente qualquer atitude do Supremo que extrapole as quatro linhas da Constituição. Então, essa é a expectativa nesse momento. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, vamos lá. Luiz Roberto Barroso aceitou um convite, aceitou, na verdade, essa festa que nós acabamos de ver em algum trecho, promovida pela Associação dos Magistrados do Brasil. Essa aqui é uma entidade privada e que defende os próprios interesses do Supremo. Isso, né, Ana, já mostra que é difícil acreditar na imparcialidade tanto desse ministro, Luiz Roberto Barroso, e dos demais que também participaram desse evento para mais de 1.200 pessoas. O Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, estavam todos lá prestigiando esse evento promovido pela AMB. Boa noite, Ana. Se já era difícil acreditar em imparcialidade, agora ficou mais complicado, né, Paula? Boa noite, Paula, Silvio, o Carlo Cauti. Hoje, nosso mestre, Alexandre Garcia, sexta-feira, é muito bom fechar a semana com todos vocês. E muito boa noite na nossa audiência maravilhosa. Olha, eu até respirei aliviada aqui de ouvir o Alexandre Garcia falar que ele ficou sem palavras, porque foi exatamente a minha sensação quando eu abri o celular hoje de manhã e vi essas notícias e vi essas cenas e não sabia o que falar, não sabia o que contar para a minha família durante o dia, não sabia como explicar, né, para as pessoas, os meus amigos americanos aqui, Alexandre, que seguem a política brasileira e perguntaram quem é esse sujeito. eu falei, não, não é sujeito, é o Justice, é o ministro da corte mais alta do Brasil, porque as imagens estão em todos os lugares, então, para os amigos americanos que seguem alguma notícia do Brasil, essas imagens hoje, elas foram colocadas nas redes sociais de uma maneira bastante quantitativa. e é um deboche, é um deboche a palavra que eu encontrei, Paula, é um deboche, uma zombaria, não tem outra definição, é um vexame, é um vexame, ministros que falam o tempo todo sobre a escotos, que é a Suprema Corte Americana, porque a Suprema Corte Americana está lá, porque o Justice Anthony escalia para cá, imaginem, ministro Barroso, imagine o senhor se o Justice Anthony escalia participaria de uma cena patética como essa, um deboche. Aqui os ministros, eu sempre falo, ministro não, que aqui não são ministros, são juízes, eles só falam nos autos, eles não têm redes sociais, eles não dão mil entrevistas, eles não estão nessas festas, passando esse vexame, né? Eu vi que o... Depois ele cantou, né, mais uma música aí, né, Paula? Agora saiu do palco e foi para a galera, e aí se a nossa produção puder mostrar aquela imagem de novo, ele já ali com o pessoal, você olha aquelas pessoas e você pensa que círculo de pessoas totalmente desconectado da realidade brasileira, totalmente, são todos ali, você olha abraçando, ministro, como se estivessem num baile de carnaval, com tudo que o país está passando, tudo, um desgoverno numa velocidade absurda, um ativismo desta corte, numa velocidade absurda, e você vê essas pessoas totalmente desconectadas da realidade. E aí, Paula, para finalizar, né, hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma coletiva, um pouco mais de uma hora, deu uma coletiva, recebeu jornalistas, e respondeu perguntas, né, e achando lindo aquela história dos jornalistas perguntando, presidente, o senhor, presidente, parecia que era o presidente da República. Eu assisti a entrevista toda, toda, Paula, impressionante, o mesmo tom político do discurso dele de ontem estava em todas as respostas hoje. Ele falou sobre pobreza, sobre segurança pública, sobre as minorias, sobre a agenda LGBT, todas as pautas que pertencem ao legislativo. Vamos debatê-las? Sim. Vamos promover leis sobre essas pautas? Sim. Mas é no legislativo. Ele disse que o que a sociedade, que a presidência dele no Supremo Tribunal Federal será estabelecida no que a sociedade espera da corte. Ministro, a sociedade só quer respeito à Constituição. Só isso. Agora, para finalizar mesmo, Paula, nessa entrevista, uma hora, ninguém, nenhum jornalista se levantou para perguntar, ministro, o que o senhor quis dizer quando o senhor disse derrotamos o bolsonarismo? ninguém. Bom, agora, 18 horas, 12 minutos. Quero aproveitar para mandar um beijo grande para o nosso querido Augusto Nunes, que essa semana tirou uma semana de folga para descansar e na semana que vem estará conosco. Então, um beijo grande já. Aproveito para desejar um ótimo final de semana. E agora, quero desejar boa noite, Carlo Caut, meu parceiro de bancada. Quero saber como é que você está explicando para os seus amigos europeus essa festança da posse do ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso. Você pode explicar aquele jogo, sabe o resta um? Aqui na nossa corte está assim, porque só tem um juiz agora no STF, que é o Luiz Fux. Todos os demais ou são juízes, ou são advogados, ou são promotores. Carlo, essa é a situação da Suprema Corte brasileira. Pois é, a resposta aqui, boa noite, o tio do Paula, boa noite, Paula, boa noite, Silvio, boa noite, o mestre Alexandre Garcia, boa noite à nossa audiência. Bom, quando meus amigos na Europa, nos Estados Unidos me perguntam em casos como esses, eu tenho duas respostas para eles. Um, abaixo do Equador não tem pecado, então vale tudo. E dois, o Brasil é sempre um grande carnaval e se o carnaval começa na Suprema Corte, imagina o resto da sociedade, imagina o resto nos tribunais também. Qual que é o exemplo que a Suprema Corte brasileira está dando para os tribunais inferiores, em termos hierárquicos do Brasil, ou seja, as cortes de primeira e segunda instância, que já são hoje as cortes mais caras do mundo. O judiciário do Brasil é o judiciário mais caro do mundo e não é o mais eficiente do mundo. Então, festas como essa, toda esta pompa, esse excesso, de fato, essa completa falta de sobriedade que a gente viu nessas imagens, desde a cerimônia até a festança logo em seguida. de novo, vocês acham que na posse do presidente da corte federal alemã, o presidente que entrou em posse em 2020, então, recentemente, o senhor, o juiz Stefan Habert, teve alguma música alemã típica que foi cantada na posse ou foi apenas um discurso protocolar como manda o bom senso e o bom gosto também? Ou na cour de cassation francesa, o monsieur Christopher Sular, você acha que teve alguma festa desse tipo, algum coquetel na cena, assim, para a gente celebrar a entrada dele no presidente? Ou a senhora Margreita Cassano na corte constitucional lá da Itália? Ou também na Suprema Corte de Portugal? Vamos usar um país mais próximo da gente, o senhor Henrique Luiz de Brito Araújo, que fez um discurso, por sinal, muito duro quando ele entrou em posse em 2021, criticando o excesso da burocracia da justiça, ou seja, ele queria, no discurso do presidente da Suprema Corte de um país, é isso que se espera, uma crítica às falhas do próprio sistema judiciário, porque se olha para a máxima autoridade legislativa, executiva, ou no caso do judiciário, como um exemplo e, eventualmente, como um ponto de referência com críticas construtivas que podem melhorar toda a máquina que dele depende. Então, é isso que se espera de um presidente de uma Suprema Corte. Agora, só queria destacar dois pontos também, Paulo, que me deixaram bastante perplexo. Em primeiro ponto, no discurso do ministro, agora presidente Barroso, primeiro, ele falou que tem uma lista de prioridades, que são combate à pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, prioridade máxima, educação básica, investimentos relevantes em ciência e tecnologia, investimento relevante em saneamento básico, habitação popular e retomada do Brasil na sua posição de liderança global em matéria ambiental. Em nenhum momento, ele falou de ter que respeitar a Constituição, de garantia de respeitar a Constituição das leis que são votadas pelo Congresso. Isso aí é um problema político, não é o papel da Suprema Corte. Isso aqui deveria estar no programa de um partido ou de uma coalizão candidata a governar o Brasil. E aí, legitimamente, se apresenta frente aos eleitores e os eleitores decidem se esse é o futuro que eles querem ou não. Não é esse o papel. O papel da Suprema Corte não é combater a pobreza. É verificar que as leis que são votadas pelo Supremo Tribunal, pelo Legislativo, são condizentes com aquilo que a Constituição prevê. Então, o papel de combate à pobreza é do Executivo e depois do Legislativo que deve verificar se há dinheiro para fazer isso, se há recursos para fazer isso. Não é o Supremo Tribunal Federal que, evidentemente, está extrapolando, está declarando que está extrapolando abertamente o seu papel de Suprema Corte. Mas, como o próprio Barroso disse, outra coisa que me impressionou, ele disse, abre aspas, vamos empurrar a história na direção certa, fecha aspas. Isso parte do discurso. não é o papel da Corte Suprema empurrar a história em qualquer direção. É o papel do povo que elege os seus representantes e o povo que decide o seu destino, o seu futuro, pode acertar e pode errar também. Faz parte da democracia. Os 11 que estão na Suprema Corte não foram eleitos, não são iluminados, que sabem mais do que o resto da população, não tem o direito constitucional, muito menos político, de decidir qual é a direção certa da história. Então, comentários como esse que, além de, evidentemente, ilegítimos do ponto de vista jurídico, são de péssimo gosto que deixam também um aumento à polarização no país. E só queria terminar, Paula, mostrando também aquilo que está sendo comentado, vamos dizer assim, na opinião pública, nossos colegas da grande imprensa, ou melhor, da extrema imprensa, como a Paula também fala. Aliás, eu queria pegar um comentário feito pelo presidente, pelo diretor do Datafolha, que disse, abre aspas, é preciso que haja um ente, que é o judiciário, para garantir que o que é correto, o que é o avanço, se sobreponha ao atraso, o atraso hoje é representado pela maioria do Congresso. Fecha aspas. Essa é a opinião do presidente do Datafolha, que deveria ser um órgão isento, que verifica qual que é a opinião pública, qual que é o termômetro da opinião pública do país, e fala algo disso. Ou seja, vamos ignorar o que saiu das urnas e vamos deixar que o judiciário oriente o país na direção correta e eles sabem, independentemente do que foi votado pelos eleitores. Então, algo de fato muito complicado de explicar, não só para os estrangeiros, como também para os cidadãos brasileiros.